Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal 7investimentos. E se você é novo por aqui, eu peço a tua inscrição no canal e se você clicar no curtir, vai me ajudar bastante. A proposta do vídeo de hoje é trazer 5 ações que estão baratas em relação ao seu valor patrimonial e também estão com grande potencial de valorização. Vou trazer também a análise dos gráficos das 5 empresas e vamos verificar se está num bom momento ou não de se comprar as ações. A primeira empresa é a Cielo. Quando gravo o vídeo, está custando R$ 3,86. Está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 19,74%. Está com um PL de 5,42. Falando de uma maneira bem simples para quem é iniciante na Bolsa de Valores, o PL é o tempo que você levaria para reaver o seu investimento de volta em anos caso a empresa mantenha os mesmos indicadores. Está com um PVP de 0,88. Lembrando que PVP 1 é o preço justo do ativo, PVP maior que 1, o ativo está com ágil e o PVP menor que 1, o ativo está com desconto. Neste momento, a Cielo está com 12% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. O dividend yield está 7,92%. O preço justo, segundo Benjamin Graham, seria de R$ 8,38, com um potencial de rentabilidade de 117,20%. Está com um payout de 47,97%. O payout é o percentual que a empresa distribui no seu lucro líquido aos acionistas em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Tem uma margem líquida de 22,61% e está com um ROE de 16,18%. O ideal é sempre que o ROE seja maior do que a taxa Selic. O dividend yield médio em 5 anos, 7,24%. A Cielo tem um free-throat de 40,32%. O free-throat é a quantidade de ações que estão disponíveis na Bolsa de Valores para serem negociadas. Ela tem um tag-along de 100%, isso também é bom, porque protege os acionistas minoritários. A Cielo trabalha com serviços financeiros, com aquelas maquininhas de cartão de crédito ou débito. Receitas e lucros. A partir de 2021, a receita líquida foi de R$ 4,99 bilhões, o lucro líquido de R$ 1,16 bilhão. Em 2022, uma receita líquida de R$ 10,69 bilhões, o lucro líquido de R$ 1,71 bilhão. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 8,55 bilhões e um lucro líquido de R$ 2,22 bilhões. Análise gráfica da Cielo. Estou no site TradingView. Os mais antigos já sabem do indicador RSI. Quando ele está batendo aqui o fundo, é o momento ideal de se comprar. Quando o indicador bate o fundo, o gráfico também está batendo o seu fundo. Neste momento, o indicador está em uma tendência de alta, está batendo o seu topo e o gráfico está com uma pequena tendência de alta também. Graficamente falando, não está num bom momento de se comprar a Cielo. Momento ideal quando o indicador RSI corrigir novamente e bater o fundo. A próxima empresa é o Banrisul. Cotação R$ 11,79. Está com uma valorização nos últimos 12 meses de 21,36%. Está com um PL de R$ 5,15. Um PVP descontadíssimo de R$ 0,50. Ou seja, o Banrisul, neste momento, está com 50% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. É o que eu sempre falo. A Bolsa de Valores é cheia de oportunidades. Então, para que comprar ações caras se temos bastante opções de comprarmos boas empresas a preços bem descontados? O Banrisul é uma dessas empresas no momento. Está com 50% de desconto. Dividend Yield, 7,99%. O preço justo, segundo a Benjamin Graham, seria de R$ 34,92, com potencial de rentabilidade de 196,14%. Payout, 24,81%. Margem líquida, 6,38%. E está com ROE de 9,68%. Dividend Yield médio em 5 anos, 6,33%. O free-froach está em 50,61%. Banrisul também tem um tag-along de 100%. Setor financeiro. Receitas e lucros. A partir de 2021, receita líquida de R$ 8,20 bilhões. Um lucro líquido de R$ 995,21 milhões. 2022, uma receita líquida de R$ 13,02 bilhões. Um lucro líquido de R$ 842,25 milhões. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 14,69 bilhões e um lucro líquido de R$ 937,55 milhões. Gráfico do Banrisul. Indicador RS, ele bateu o fundo. Neste momento, está iniciando uma tendência de alta, mas ainda está num bom momento para se comprar as ações do Banco Banrisul. Veja a importância de se conhecer a análise gráfica. Quem não tem noção, comprou aqui em cima quando o gráfico estava batendo o topo e pagou R$ 15,14 por ação. Quem já conhece o indicador RSI e viu que ele estava batendo o seu topo e não fez a compra, esperou ele corrigir, bater aqui o fundo e comprou aqui embaixo quando o indicador e o gráfico estavam batendo o fundo e pagou R$ 10,61. Veja que essa correção gráfica, ela deu um percentual de 42%. Então, eu pergunto, vale a pena ou não conhecer um pouquinho da análise gráfica? Porque muita gente fala que preço não importa. Para mim, importa. Eu invisto na Bolsa de Valores desde 2017 e eu procuro otimizar ao máximo o investimento que eu coloco na Bolsa. Eu procuro comprar o máximo de ação possíveis com aquele aporte que eu faço. Então, eu me balizo pela análise gráfica para fazer as minhas entradas na Bolsa de Valores. Lógico que não é só o gráfico. A gente precisa verificar também outros indicadores. Mas, graficamente falando, o Banrisul ainda está num bom momento de compra. A próxima empresa é a Positivo. A Positivo trabalha na área de informática, de computadores, notebooks e outros eletrônicos. A cotação está R$ 7,15. Está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 13,95%. Está com um PL de 5,39%, um PVP de 0,71%. Neste momento, a Positivo está com 29% de desconto em relação ao valor patrimonial. Dividend Yield, 7,14%. O preço justo, segundo Benjamin Graham, seria de R$ 17,61, com potencial de rentabilidade de 142,57%. Margem líquida está 5,35% e está com ROE de 13,21%. O Dividend Yield médio em 5 anos está baixo, está 1,48%. Mas, atualmente, ele está 7,14%. Veja que, desde 2020, a empresa vem aumentando a sua distribuição de dividendos. O free fruit está 51,90%. Também tem um tag-along de 100%. Como eu já falei, o segmento computadores e equipamentos. Receitas de lucros 2021. Uma receita líquida de R$ 3,37 bilhões. Um lucro líquido de R$ 243,25 milhões. 2022, uma receita líquida de R$ 4,99 bilhões. E um lucro líquido de R$ 306,37 milhões. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 3,57 bilhões. E um lucro líquido de R$ 195,60 milhões. Lembrando que nada do que eu apresento aqui é indicação de compra ou venda. Sempre o bato nessa tecla. É muito importante que você avalie se os ativos apresentados fazem sentido na sua carteira de investimentos. Análise da positivo. O momento ideal de compra foi quando o indicador RS bateu o fundo. Quando isso aconteceu, o gráfico também bateu o fundo. E as ações estavam ali por volta de R$ 6,00, R$ 6,00 e pouquinho. Neste momento, ela está já iniciando uma tendência de alta. Ainda dá para comprar. Porém, não está no melhor momento. O melhor momento é sempre quando o indicador está batendo o fundo. Banco Banese, cotação R$ 21,31. Está com uma valorização nos últimos 12 meses de 37,89%. Está com um PL de 5,79. Um PVP de 0,58. Neste momento, 42% de desconto em relação ao valor patrimonial. Dividend Yield, 17,72%. O preço justo do Banese, R$ 54,96. Um potencial de rentabilidade, segundo Benjamin Graham, de 157,90%. Está com um payout de 47,67%. A margem líquida está 5,19% e está com um ROE de 10,09%. Dividend Yield médio em cinco anos, 4,26%. Free Fruit, 9,17%. Pegalong, 100%. Segmento banco. Receitas e lucros. 2020, uma receita líquida de R$ 710,87 milhões e um lucro líquido de R$ 83,75 milhões. 2022, uma receita líquida de R$ 1,07 bilhão e um lucro líquido de R$ 75,52 milhões. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 1,20 bilhão e um lucro líquido de R$ 62,21 milhões. Análise gráfica do Banco Banese. O indicador RSI corrigiu. Está batendo o fundo no momento. Não tem muito o que falar. Está num bom momento de se comprar as ações, segundo a análise gráfica. JHSF, cotação R$ 4,39. Está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 18,93%. Está com um PL de 7,54. Está com um PVP de 0,69. Neste momento, 41% de desconto em relação ao valor patrimonial. E está com um dividend yield de 10,68%. O preço justo, segundo Benjamin Graham, R$ 9,84. Com potencial de rentabilidade de 124,15%. Payout, 24,08%. Margem líquida, 26,29%. Está com um ROE de 7,85%. Dividend yield médio em cinco anos, 3,18%. Free fruit, 44,02%. A JHSF também tem um tag along de 100%. Segmento e incorporações. Receitas de lucros. 2021, uma receita líquida de R$ 2,01 bilhões. Um lucro líquido de R$ 981,22 milhões. 2022, uma receita líquida de R$ 1,90 bilhão. E um lucro líquido de R$ 632,10 milhões. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 1,50 bilhão. E um lucro líquido de R$ 360 milhões. Análise gráfica da JHSF. O indicador RS bateu fundo. O melhor momento foi quando ela estava nos R$ 4,00. Neste momento, o indicador iniciou uma pequena tendência de alta. Mas, graficamente, ainda está num bom momento de se comprar as ações. O vídeo de hoje foi esse. Lembrando que nada do que eu apresento aqui é indicação de compra ou venda. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. E se você clicar no curtir, vai me ajudar bastante. Um grande abraço a você. Bons investimentos. E até o próximo vídeo.